Boa pessoal de outubro, então sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Nuno Fonseca Oficial e hoje temos uma notícia que agora do GTA V, que é do GTA V, é uma personagem que se chama Keanu Reeves é o ator dos cinemas, está aqui, Keanu Reeves é sem dúvida a pessoa mais carismática dos cinemas na atualidade além de sempre colocado como em Matrix ou mais recente em John Wick, misturou isso com as armas altamente avançadas arras montadas e tudo o que se pode voar equipadas com explosivos que você pode encontrar em GTA Grand Theft Auto V on Play e temos uma combinação dos infernos, os infernos de infernala Isto é assim que é um jogo que ainda faz muito sucesso entre os jogadores, pois eu vi ali na Twitch já há mais de 377 mil views, agora está mesmo no topo e eu vou jogar, se vocês querem que eu faça uma série com o Keanu Reeves pá, só comentar aí, aqui em baixo, nos comentários faça uma série com o Keanu Reeves pela sua temática fora da caixa com personagens dos mais turões como os feitos do Keanu e lembrando que o ator já apareceu em Cyberpunk 2077, olha, não é em 2027 como o outro, mas é em 2077 já vai mais lá no futuro, e no futuro não vai ter ninguém, não vai ter ninguém, vamos morrer todos vamos morrer todos, sem precisar de nenhum modo, mostrando o leaguer Keanu Reeves a GTA V é algo muito bacana, tem de ser feito, fica a dica para Rockstar Games mas chega de conversa, e vamos explicar como fazer a personagem aparecer no GTA V se você já tem um personagem no GTA V, você precisa de pagar uma taxa de 100 mil dólares para fazer essa personagem não é no caso, para mudar a aparência do seu personagem, alguns diriam que este é um pequeno preço a se pegar para se aparecer como Keanu Reeves, porque se eu vou ter que somar até 100 mil dólares sem dúvida alguma é valor alto, não, há um golito que faz valor infinito, eu já vou fazer isto mas se está aqui é porque está propenso a fazer isto, claro que estou propenso a fazer isto, eu quero jogar como Keanu Reeves e como um grande jogador do GTA V que deve ser esta quantia não é nada perto da sua diversão, mas caso pessoa esta quantia, volte ao jogo e consiga se já tem todo este dinheiro, é só seguir as etapas abaixo agora uma menina de interação quando você se registraria como presidente ou SEO, ah já sei nem quem é isso deixa até estilo, a partir daí seleciona e altera a aparência isso levará ao meio do criador do personagem do GTA V assim, eu esqueci de me pedir a inscrição, se queres ver, eu com a personagem do Keanu Reeves no GTA V subscrevo, estamos no rumo aos 30 mil seguidores e no rumo à monetização que eu já devia ter há muito tempo a monetização e ainda não tive a partir daí seleciona em alterar a aparência isso levará ao menu do criador do personagem do GTA V se chegarmos aos 30 mil seguidores, eu vou estar a sortear 20 euros o sorteio vai ser lá no Instagram, em live ou aqui no YouTube personalizado o seu futuro Keanu Reeves o menu de personalização em Grand Theft Auto V oferece uma quantidade infinita de opções para tornar este guia mais fácil de seguir e encontrar apenas imagens basta-se atentar a sequência abaixo que não terá nenhum problema com a sua personalização parece complicado mas não é é só uma questão muito prática, você poderá fazer a mesma coisa para se passar com outros atores isto está aqui, etc onde a tela está aqui ó custom, custom custom até aqui, a personagem, o tom de pele instalei a coisa final e pronto ela só está pronto para causar confusão de muitos até aos 5 anemães para ser que o Keanu Reeves espero que tenham gostado já sabe, se vos quiser mostre-lhe também o sorteio dos 20 euros no Instagram para trabalhar no próximo vídeo fui